Não sei se pela alegria ou pela tristeza de vocês, cá estamos aqui novamente, e mano, o negócio é o seguinte, cara, essa semana aí, tá, essa semana me deixou um pouco com a pulga atrás da orelha, né, se é que você me entende. Vamos lá, basicamente, esta semana vem sendo vazada algumas imagens, né, vem sendo explanadas algumas fotenhas, né, na verdade, desde o dia 18, então, basicamente, a contar de hoje, já fazem 10 dias que essas fotenhas, né, começaram a ser explanadas, a serem vazadas, a serem mostradas, não é mesmo? E, bom, basicamente, do que eu estou dizendo para os senhores? Nada melhor do que dizer e sim mostrar, né, Estamos falando aqui desta belezura, desta, como é que eu posso dizer, ardilosa aqui, ó, a nossa querida Kitsune, exatamente, né, a gente não tem o que falar, é a Kitsune, né, mano, e, cara, eu estou até tentando ver o negócio aqui que está nos comentários, né, Mas acho que não tem, não, porque eu até tinha encontrado uma imagem dela, mas, pô, tentei procurar agora e não encontrei, tá, É, que é uma imagem que, tipo, o pessoal meio que redesenhou ela aqui por cima, né, É, obviamente que isso é uma, uma sugestão, não é realmente o que pode ser, mas isso daqui foi, tipo, uma foto que foi postada, né, pelo Ripindo, então, tipo, a gente sabe que isso aqui é a transformação da Kitsune, Então dá pra gente ver aqui que ela tem várias caudas e tal, dá pra gente meio que entender como que é e será o formato, né, da Kitsune, né, Como que é e será, porque é desse jeito, mas a gente ainda não viu, né, Então, isso aqui nada mais, nada menos que, literalmente, é a Kitsune, não tem nem o que concordar e discordar, né, mano, Então, assim, eles já estão vazando aí a Kitsune, mas você deve estar se perguntando por que que eu falei que eu estou com a pulga atrás da orelha, Isso daí a gente já vai explicar, né, mas vamos continuar aqui, é, além de ter mostrado isso, é, eles postaram essa habilidade, né, Que isso aqui provavelmente é a habilidade da Kitsune, né, eles cortaram aqui, mas, pô, nenhuma fruta faz essa habilidade, né, A gente sabe que é a fruta da Kitsune, né, é, e inclusive ele falou, ó, para, para, obrigado a um milhão de seguidores, Para comemorar, aqui está uma prévia da especial habilidade incrível de, enfim, é, do chefe, que é esse cara aqui, que ele basicamente cria as coisas, É, eu até tentei entrar aqui pra ver se ele postava ou postou alguma coisa, e aparentemente ele não fez nada, né, tipo, whatever, Então, basicamente ele colocou esta imagem, né, que é uma habilidade da Kitsune, é literalmente isso aqui, tá, não foge disso, é, não tem mais coisa pra cá, Porque eles cortaram a imagem, né, que é pra não dar tanto spoiler assim, né, então, bom, e depois continuando, é, ele postou mais essa imagem, Isso ele postou hoje, tá, há quatro horas atrás, e essa daqui há uma hora atrás, quatro horas atrás, ele postou aqui, Onde dá pra gente ver que tem três Tails, três caudas, né, não sei quantas caudas a Kitsune vai chegar, Provavelmente eles vão remeter ao Naruto, eu acho, né, tipo, tendo nove caudas, eu acho, né, tipo, não sei, né, aí é a Cube, É, mas a gente tá vendo que o sistema, né, porque, tipo, basicamente todos os Zoans, é, né, basicamente não, né, eu já fui muito longe, né, Mas, tipo, a Drago, ela tem o sistema de fura, a Shadow tem o sistema de sombra, mas o que eu quero dizer é que, basicamente, É, a gente dá pra ver ali que a gente vai ter que carregar as questões das caudas, né, e isso mostra que vai ter uma complexibilidade maior na questão das habilidades, né, Porque a gente sabe que a fruta Zoan, ela tem as habilidades quando você tá destransformado e transformado, né, Porque, pô, provavelmente a transformação é a última habilidade que a gente upa, agora imagina, juntar tudo pra daí, tipo assim, Poder começar a usar as habilidades, como é que você upa, né, então provavelmente ela vai ter o clique, vai ter um monte de coisa, vai ser caro, vai ser caro, mas tudo bem, né, E por último, Ripindra postou esta foto, que é a foto da fruta física, né, onde, é, aqui, é isso, tá, é, tá salvo aqui, né, É a fruta, é a Kitsune, é, é ela, não tem nem o que falar, as, as olheiras, mano, teve gente que tava falando que era a Control, mano, Isso aqui era a Control, mas, mano, eu acho que o povo foi muito longe, né, em falar que é a Control, e cara, revelado aí, né, ele mostrando ela em jogo, Só que, tipo assim, a gente sabe, né, por que, por que que o Joãozinho está com a pulga atrás da orelha? Um tempo atrás que foi postado este mapa, João, o que que é este mapa? Este mapa, basicamente, ele é o que mostra o que vai acontecer com as próximas updates, então aqui, a gente já teve, né, Halloween, né, Isto aqui, eu já expliquei pra vocês, mas aqui, Halloween, tá, então, tem aqui a fruta fantasma, Aqui tem o barco, né, que foi o evento que teve no meio desse caminho, onde eles adicionaram, né, é, aquele evento lá, meio meme, E daí a gente tem aqui o outono, a gente, né, isso aqui, a gente, pra mim, isso aqui é o símbolo do outono, E depois a gente vem aqui, Kitsune, mais isso aqui, e aqui no final tem uns presentes de Natal, né, Este daqui, acho que vocês já estão careca de saber, né, é, mas aqui tem um presente de Natal, Só pra vocês falarem que eu não mostrei, vou estar rapidinho, opa, presente de Natal aqui, né, E aqui a Dragon com mais duas coisas novas, mas, né, se a gente for uma pessoa espelta, A gente pesquisando sobre o outono, a gente vê aqui, ó, que o outono de setembro a novembro, Ou seja, agora vai acabar o outono, então, pensando nisso, a gente sabe que, assim, Se realmente for atualizar, e aqui vendo as datas, né, a gente tem mais hoje, dia 29 e dia 30, acabou, né, Daí começa o dezembro, e aí provavelmente perto do Natal eles vão atualizar novamente, E se eles são, assim, né, pensando na questão monetária, a gente sabe que eles vão ter que esperar um tempinho aí a Kitsune no jogo Pra poder, né, colocar a Dragon, bom, eu estou esperançoso que eles vão cumprir, né, a questão do prazo, Até por GamerRobot, que é essa, né, assim que a gente já está acostumado, a gente, aqui em cima, mostra, é, basicamente, É que agora não, mostra, ai, não dá pra mostrar aqui pra vocês, mas aqui em cima tem o contador de time, E ele, é que não dá pra mostrar porque senão mostra outras coisas, né, mas aqui em cima está o contador de time, Esse daqui, que basicamente mostra quando vem a próxima atualização, então você pode ver aqui, ó, update live, é, ghost, é, tal, porque o update já veio Então, se a atualização estivesse próxima, aqui estaria marcando, mas, né, mas a gente sabe que quando o Ripindra começa a fazer isso aqui, Quer dizer que está bem próximo, igual foi quando teve a mamute, né, tipo, pra gente ter base aqui, ó, olhando nas coisas dele, ó, É, esse daqui já foi a mamute? Isso aqui não foi a mamute? Ah, cadê os vídeos dele? Aqui, ó, a mamute foi mostrada dia 12 de agosto, e eu acho que eu me contraria, Mostrado dia 12 de agosto, mas o update veio em 21 de outubro, né, mas, ó, é, vamos ver, é porque teve muito mais coisa, né, tipo, Foi uma atualização maior, onde teve muito mais, né, coisas, mas, assim, a gente sabe quando que ele mostra, Ele começou a mostrar a mamute porque a mamute já estava pronta, o que pode ter atrasado foram outras coisas, né, Que acabaram rolando aqui, mas, resumo de toda a ópera, basicamente, igual a qualquer momento, a gente pode ter, né, A atualização agora nos próximos dias, é, eu tô bem empolgado, né, mano, a kitsune é uma fruta que eu quero comprar, Que eu vou comprar, é, eu tô muito empolgado pra ver ela, pra testar ela, pra mostrar ela, pra, mano, tudo, Porque eu acho que vai ser uma fruta incrível, e a gente ainda não pode esquecer que tem mais alguma surpresa, né, Agora, o que é essa surpresa? Pode ser o V2 de alguma fruta, pode ser o rework de alguma coisa, Enfim, isso a gente vai ter que esperar mais um pouquinho, mas eu queria muito mostrar pra vocês, né, É, o que a gente tem de informação da kitsune, é, logo, logo, a gente provavelmente vai saber mais coisas, É, eu acho que entre esses próximos dias, é, ele vai atiçar mais o povo, mas eu acho que no dia 30 vai ser o dia de atualizar, Se bem que dia 30 vai cair, tipo, numa quinta-feira, eu acho que eles vão atualizar sexta, sábado, tá ligado? Um negócio mais ou menos assim, mas, mano, pelo menos aí a gente vê que a kitsune está linda, está incredible, E, Joãozinho, eu já sei que eu preciso voltar a formar fragmento, preciso fazer algumas coisas, Vocês vão me acompanhar aí durante a semana, e, mano, é isso, fiquem ligados, mais novidades, Aqui, você encontra no canal do João Zola.